Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo eu vou pedir um favor pra vocês Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação Se você não é inscrito, se inscreve agora E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo Não esquece de se inscrever não, hein 45% das pessoas que me assistem não tá inscrito no canal Então se inscreve aí, meu irmão E não esquece de me seguir lá no Insta Arroba General David Tira, print ou grava você assistindo esse vídeo E me marca lá no seu History Que eu vou compartilhar sua publicação Tá aí, mano, esquilo E aí, João, beleza? Beleza, mano, suavidade? Tranquilo, mano Caralho Que foi? Tô ligado Tô esperando o Toninho Canabrava aqui faz umas meia hora já, tio Porra, o cara foi que tava botando o almoço até agora nada, velho Porra, dia, almoço é foda, mano Pra esses caras aí, fi Parece que os caras almoçam na bacia, tá ligado E vai tomar aí do quê? Aquela caipirinha braba, né, tio? É, pior, já tem essa, né, mano Aí, quando terminar aí, mano Vamos descer ali comigo ali Tá ligado? Pega o... Depois aí que tu... Pode controlar depois? É, ali, ali bem no meão lá, mano No coração lá Pode pôr É, chama, mano É, isso, é isso Valeu, valeu É, nós Ah, Toninho Canabrava Fica maluco Quarta hora do almoço O maluco quer saber nada, não, tio Deixa eu ver aqui Lá, lá, nisso Eu quero ver até Tô com umas ideias aqui, tá ligado Que a galera fica mandando eu fazer Ah, Matthew Manda o Bracley envenenar os polícia Passa o quê e tal Pô, mano Vou ver aqui com o Bracley Se ele tá entregando Ele a comidinha, mano Caralho Ah, o do Bracley tá ali Os menores ali mexendo na moto E aí, Bracley, caralho Qual foi? Noave? Cara E aí, aí, rapaziada Que papo E aí Que porra é essa aí? É bicicleta, hein? Não, mas Vocês vão quebrar a moto Vocês vão quebrar a moto Tá ligado, porra Tão dentro da galera aqui Caralho Caralho E aí, Branco E qual foi a boa? Qual foi a boa? Ai, ai, tu não tá ligado Que é que eu fechei Fechou o quê? Eu fechei aí um contrato Aí com uma mansa Maramba aí Que eu tô vendendo Mais marmita Que tudo, filho Só marmita Fritnes Marmita o quê? Fritnes O que é isso, mano? As marmita lá pro pessoal Assim que é fortão Assim, tipo eu Tipo tu? É Anda aí, dá uma voltinha aí Pra galera ver aí mesmo Se tu é fortão mesmo Caralho O maluco é bravo O maluco é gigante É gigante Ah, tô ligado Fechou parceria Ah, então tá vendendo Mais pros polícia não, né, mano? Não, pros polícia também Até teu cachorro Tá ganhando marmita Por falar nisso Tu tem que pagar, viu? Deixa o morador Passar aí, porra Passa, morador Vai, morador, caralho Quatro pela criança aí, não, hein? Ah, isso aí Bora Bora, dá linha, peão Bora, mora, porra Passa, mete o pé Ih, caralho Coitado aí, não Gente, superúvio Parece Parece É o Pedro Esse é o Pedro, é? Eu acho que é Acho que é o Pedro Esse morador Mora ali na casa Ali debaixo, pô Tô ligado Aí, mas na moral mesmo Fala Fala mais aí, pô Não, tu tá me devendo aí, pô Teu cachorro pediu Duas marmitas Um dia desse aí Eu tive que dar, né? Ele pediu Ele que pediu Pediu Olha com a cara assim Pra mim Aí eu tive que dar, né? Caralho Na tranquilidade, pô Arruma isso aí pra tu Acabei de acordar O marmita tá lá atrás O marmita tá lá atrás lá, pô Tu tá vendendo o carro Que você vê? Marmita tudo lá atrás lá Tá Tá a marmita do Da mansão Tá a marmita dos polícias Tá a marmita que é pra distribuir Nas casas aí Que o pessoal comprou Peraí, tu tá vendendo Tô vendendo pra todo mundo Caralho, mano Aí eu tô pensando Uma parada aqui, mano Os polícias Cadê o Jamaica? Aqui, ó Aí, Jamaica Os polícias Ainda tão lá Naqueles esquema Lá ainda, mano Não sai por nada Não, mano Tá tudo live Puta que pariu Aí, aí, Brankley Na moral mesmo Vou passar a visão pra tu, mano É visão da boa, hein, mano A gente Não, não Já tem Já tem Já tem Essa aqui tá boa Essa aqui dá pra estragar Essa lupa É porro, viu, mano Ele tá achando Que eu tô falando Da lupa, pô Mas não é da lupa, não, caralho É disposto Não, não uso lupa, não, pô Não tô cego, não Puta que pariu, mano Não tem como, mano O nego branco, ele é foda, mano Não tem como Não, desganar Eu tô falando da visão aqui Pra nós expulsar os polícias, mano Tá ligado? Ah, tu vai passar o papo, né É, vou passar É que eu venho de São Paulo Eu não conheço essa gíria de 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 traficante assim, não Esse negócio aí, não, sabe? Tô ligado, tô ligado Mas se liga Que sono do caralho, viu, mano Acordei cedo pra porra hoje Não dormi quase nada Mas se liga na visão, mano A gente pega Qual os polícias? Todos os polícias que compram essa comidinha aí Ah, todos os polícias, né, pô? Caralho, fechou Estourou Um come, aí fala que é bom Passa pro outro Aí passa pro outro E agora tá todo mundo comprando Trovou, trovou então, mano O bagulho vai ser o seguinte Eu vou mandar o LP, tá ligado? Ir na farmácia ali, mano Comprar um bagulho pesadão Pra dar sono, mano Tá ligado? Não, mano Eu não quero treta, tá ligado? Eu quero negociar A liberdade dos caras, mano Eu quero negociar A liberdade dos moradores Dali de baixo, tá ligado? O bagulho pesadão mesmo Fica assim, ó Aí ele já pega a visão, mano Tu vai descer pra pista Vai na farmácia ali E o bagulho vai ser o seguinte, mano Tu vai na farmácia Fala assim Aí doutor Eu quero um remédio aí, mano O melhor remédio aí Pra dormir, tá ligado? Aí ele vai te passar o remédio Aí, Branca Vai pegar esse remédio aí Vai colocar no... Na comida só dos polícias, mano Tá ligado? É claro, né? Porque na zona não pode calcar, né? Se não pensar no chão Nesse cara aí, é LB? LP, pô LP, mano Ah, porque se fosse LB Eu ia falar que é ruim de tiro Ah, não, é LP, pô Aí, tá ligado? Nós botamos na comida dos polícias Os polícias vão comer a comida Vão bater o sono Vão desmaiar de tanto sono Tá ligado? Mano, nós vai catar esses polícias Vai levar lá pra aquele cativeiro lá Que nós fez do CV lá E vai negociar pra todas as polícias saírem daqui Senão nós matava eles, pô Vai ser essa parada mesmo, pô Então vai, LP Já pode descer pra pista aí, ó Com... Beleza Com a motinha aí Deixa o fuzil aqui em cima, hein, cara Desce com a pista de fuzil, não E aí, Brankley Se quiser já deixar... Vou pegar a moto dependada ali, já vai Vai lá, vai lá Aí, Brankley Se quiser pegar já as marmitas E levar pra uma samaromba, tá ligado? Porque lá os caras são fritines Aí tu já leva já, mano Mas daqui a pouco Tu já brota aí pra nós E levar lá pros polícias aí, fechou? É isso, é isso Fechou, fechou É, mas deixa a minha no cantinho ali, mano No cantinho, no cantinho Ah, a sua vai ser mais cara, viu? Caralho Vou te matar, viu? Caralho, nego branco tá pontu contigo, hein, esquilo Qual foi, pô? Ah, deixa eu dar um papo pra tu Vou dar um papo pra tu Bagulho é o seguinte, tá ligado? Ah Cheguei lá na loja da oficina Ai, aí, chega aqui na janela Cara brava tava babando lá dormindo Tá te chamando, tá te chamando ali na janela Vai ali, vai ali, vai ali Fala aí, fala aí Aí, chega aqui na janela Salve o seu olho, viu, seu cabo Ih, cara Abre seu olho Eita, porra Caralho, vou jogar o chefe dele mais não, mano Ele fica bravo, né? O bicho fica puto, mano Mas explica aí a situação aí, qual foi? Pô, mano Subi lá na loja lá da oficina O cana brava tava como? Na caninha Babando, tio Caralho, mas é assim mesmo, mano É isso Qualquer coisa me chama aí, mano Quando o menor O LP volta aí Chama aí, chama aí Beleza? É isso, falou Valeu, valeu Caralho, mano Cadê o Aqui o branco, né, aqui Salve, tropa E aí, aí Já colocou já tudo aí, branco? Já tá tudo certo? Colocou, colocou Colocou o remédio certo Pelo amor de Deus, né, mano? Colocou, né, pô? Ah, tranquilo Só comprou o remédio só Oi? Vai colocar o errado Não, não Você comprou só um só, porra É, então É verdade Não tem como botar o errado, né Porque só tem um Aí, o bagulho é o seguinte então, hein, mano Leva lá normalmente, hein, branco Entrega a tua armamita Manda eles comer tudo, pá Que é um jogador especial Ok, pronto Fechou? É isso ou é, irmão? Pra tu descer lá Vem, chega aí, chega aí Caralho, cuidado aí, LP Porra O cara daqui de cima tu morre Olha lá Viatura pra caralho, pô Viatura pra caralho hoje, mano Caralho, tá cheio Olha, vai vender tudo Vai vender mais que tudo, viu Vai vender tudo, mano Ah, é porque hoje é dia de feijoada, pô Ah, hoje é feijoada, aí dentro, é Caralho, minha Me dá uma aí, me dá uma Não, não, não Não, cara Não, não Tá querendo dormir, é Esqueci, cara Esqueci Parriando do caralho Não, mas é isso aí, pô Vai, vai indo lá Vai, não vai estar aqui em cima Que te vendo aqui, pô Pode ir no lá Vendi tudo nessa porra, mano É isso, é isso Vai lá, vai lá Caralho, vai dar Tá certo, mano Opa, rapaz Pois é, mano A gente tá aqui já quase Quanto tempo já Fazer mais de Um mês já, né Pô, tá foda É, rapaz Tá dando é ruim, né Ah Não, dali pra matar o pessoalzinho aí, né, mano Não, pelo menos Dali pra tomar uma brisa, mano Pelo menos a tia ali Tá lavando a sua roupa, né Tudo costura aqui pra matar uma galera aí, entendeu É É, rapaz Porra, o comando deveria já invadir essa porra já Ah, rapaz Bom dia, bom dia Opa É, Robertinho, né O nome É o quê? Robertinho, teu nome, né É, é É isso aí Foi assim que eu falei Foi É isso aí mesmo É isso aí mesmo É, Robertinho Robertinho da marmita Marmita dos polícias Ah, marmita dos polícias não É só comida mesmo aqui, viu Vai metendo a polícia, pô É só comida que nós dá mesmo É só comida Ah, é feijoada Hoje é feijoada, hein Rapaz Ô, feijoada É, rapaz É, rapaz É só, rapaz Coisa maravilhosa Trouxe a caipirinha Trouxe a caipirinha Trouxe a caipirinha Vocês não podem beber de serviço não, viu Mas trouxe o Guaranazinho também não, hein Ah, Guaraná tem Guaraná tem Mas só que é mais caro, né É o cubo Não Ficou Quarenta e cinco, viu? Quarenta e cinco? Não, pra nós é de graça. Não, pra gente passar aqui. Qual foi? Pra nós aqui é no esquema. É, no esquema aí, no esquema aí, ô Júnior. É, o Roberto. Como é, Robertinho? Ó, já teve o... Que porra foi isso? Vai pegando e pagando aí, ó. Pegando e pagando. Puta que pariu. Essas moradas daqui é tudo um lixo. É, bota ali tudo ali, ó. Vai, vou comprar pra todos os policiais. Olha lá em cima da mesa ali. Bota por ali, vou comprar pros policiais tudo aí. Aí, rapaziada, é com a feijoada hoje, hein, pô. Vamos... Vamos... Vamos meter bronca mesmo. Tem o que fazer nessa porra, essa favela aqui. Vamos meter bronca ali. Vai, amor, vambora. Vamos baixinho, vamos baixinho. Vamos baixinho. Vamos baixinho. Olha lá em cima, olha aí. Deu quanto aí, rapaz? Tudo aí? Rapaz, deixa eu ver as coisas aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos aí, cadê? 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 Rapaz, do céu, tá difícil, viu? Que foi? Rapaz, essa mochila aqui tem tudo aqui. Toda coisa, viu? Rapaz, deixa eu falar pra tu. Uma pegadinha da irmã do coronel não paga, não. Quem é o coronel? Oh, o coronel, ele tá ali, guardadinho ali, escondido ali. Tá escondido ali. Tá escondido? Coronel nem vem pra cá, aquele filho da puta. Não, ele não vai não, pô. Vai comer lá que eu vou pagar aqui pro menino aqui. Aí eu já chego lá pra comer também, pô. Bora, 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 bora comer aí, bora comer aí. Bora, bora, me dá o dinheiro aí, viu? Por favor, eu te dar aqui. Vai ficar o Civalo aí, ó. Tá vendo aqui? Tá, tô tranquilo, não, tô tranquilo. Toma aí, toma aí. Ah, valeu, hein? Valeu, valeu. Como é meu nome? Pode comer... Ó, é... É... Robertinho. É, tá. Pode comer tudo, viu? Não, vou, vou. Tá gostosinho. Hoje é... É feijoada, viu? Hoje eu vou cair de boca, Robertinho. Vou cair de boca hoje. Pode cair de boca, viu? Vou, vou. Valeu, valeu. Pode cair de boca na marmita. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Caralho, mané. Madrugadão. Favela como, escurona. Ai, branco. Tá baixando o caí no celular aí, caralho. Ó, caralho. Que susto da desgraça. Caralho, porra. Pode ver ninguém vindo de um beco, não, hein? Tá fazendo o que aí? Claro, tu chega por trás aí de noite aqui, velho, fala... Fala o quê? Caralho, fala isso não, hein, mano. Aí, vendeu lá as marmitas tudo certinho lá pros polícia, mano. Vendi, vendi, pô. Tava fazendo a contabilidade do dia aqui. Deu quanto aí, mais ou menos? Deu 1.500. Maravilha, maravilha. Ai, mil pra mim e quinto pra todo. Maravilha, viu? É, o bagulho vai ser o seguinte então, mano. A gente vai ter que descer mais lá pra ver se o polícia... Tá ligado? Caiu na... Ou não caiu, mané. Deixa eu chamar os caras ali. Aí, LP, cadê o Jamaica, tu viu não? Ali em cima, ó. Aonde? Ali, 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 ali. Ali, ó. Aonde, caralho? Ali, ó. No telhado ali, ó. Na sacada. Tô vendo não, ninguém não, mané. Caralho, mas foda-se. Aí, ó. Desceu aí, ó. Ah, sim, sim. Se liga. Tu viu algum movimento estranho aí pra lá, pra baixo aí, mano? Tô vendo, eu tô vendo dois policiais ali. Rapaz, eu vi sim. Tem dois policiais ali caídos, ó. Caído? É, deitado. Caralho, se pá, deu certo mesmo o bagulho do Brankley, mané. Na hora, a gente vai fazer assim, ó. Deve ter dado. Vamos descer todo mundo. Chega, chega, chega. Ó, o bagulho é o seguinte. Vamos descer todo mundo aí, mané. Caralho, vocês estão muito escuros, mané. Vou apontar a arma aqui só pra clarear mesmo. Vamos descer todo mundo aí, mano. Sem dar um disparo, tá ligado? Na calada mesmo. Se a gente ver o policial dormindo, nós vai tirar os armamentos dele aí e vai arrastar ele, beleza? Vai ser isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caralho, mané. Vem devagar, faz muito barulho não, hein. Caralho, tu mandou o LP trazer o carro do CV aí, mano. Tá bom. Assustado. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, hein, tá bom, hein, tá bom, hein. Aí, bora, 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 devagarzinho, devagarzinho, sem fazer muito barulho, mano. Vai pelos cantinhos da parede, pô, cantinho da parede. Caralho, mané. Que bagulho. Vou por trás aqui, patrão. Vai lá, vai lá, vai lá. Der certo o mesmo. Ah, vamos truvar, filho. Mas chega mais. Caralho, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô vendo, tô vendo só, tô vendo dois polícia ali, mano. Olha lá, olha lá, tá dormindo? Tá dormindo mesmo, tá dormindo, mano. Aí o bagulho vai ser o seguinte, mano. A gente vai ter que ir... Ô, 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 Jamaica, Jamaica. Fala, 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 fala. Vai ali, vai ali, vai ali. Tira o zarramento dele, pô. Coloca tudo na tua mão, gente. Aí, nego Brankley. O bagulho é o seguinte, tem que ir... Cadê, cadê o... Chega aí, chega aí. Como é, LP? A gente precisa... Arrachar esses caras aí lá pro carro lá, mano. Fudeu. Aí o bagulho é o seguinte, mano. Vai ter que arraxar esses caras aí pro carro aí, tá ligado? Você consegue o carro aqui não? Não, 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 não. Vai ser muito arriscado se tiver polícia aí que não tá dormindo aí. A do remédio do Brankley aí vai foder tudo, mano. Olha, o Jamaica já pegou os armamentos. Vocês dois aí, mano, arrasta aí, achei. E vamos levar lá pra dentro da favela. Arrasta aí, arrasta aí os dois aí. Beleza, beleza. Aqui, ó, João, aqui, ó, João. Pegue o fuzil, pegue o fuzil. Boa, 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 boa. Ajuda os caras lá a arrastar ali, mano, que eu vou ficar na contenção aqui vendo vocês aí. Fica aqui, esse fuzil. Vai, 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 me dá aí, me dá aí, me dá. Aí, aí, pronto, pronto. Caralho, mano. O bagulho vai trovar, mano. Caralho, aqui tá tudo tranquilo, mano. Esperar os mano vim aí, vamos subir pra favela e já era, mano. Segue na nata o vídeo que tá tendo live todo dia. Segura aí, segura aí, ó. Caralho, tio. Ah, se fudeu. Ah, se fudeu. Ah, se fudeu.